A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz, a apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Queridos, eu quero convidá-los a estar abrindo as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir juntos a Palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Vamos ler o versículo 24 e 26. Mateus 7, 24 e 26. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, edificando o casamento sobre a rocha. Assim diz a Palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, Pai Santo, que alegria, mais uma vez, estarmos aqui diante de Ti, para suplicar a Tua orientação, a Tua direção, para a reflexão da Tua Palavra, nesta oportunidade. Pai, que a Tua Palavra possa ser conduzida àqueles corações que, de fato, necessitam ouvir a Sua voz. Vem a revelar a pessoa de Cristo, para que, então, mediante a revelação de Cristo, nós possamos edificar a nossa vida conjugal sobre Ele mesmo, que é a rocha. Que possamos lançar os alicerces do nosso casamento sobre a pessoa de Cristo. Porque, Pai, Ele é o que sustenta o nosso casamento. Ele é aquele que nos orienta, aquele que nos edifica. E, se Ele não edificar o casamento, em vão, trabalham aqueles que edificam. Faça isso, Pai, na vida, de todos aqueles casais que estão nos ouvindo nesta oportunidade. Que Teu maravilhoso Espírito venha trazer entendimento espiritual, abrir as suas mentes e corações, para que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, venha penetrar nos corações. É no nome querido e santo do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Irmãos, Jesus aqui, Ele fala de duas construções. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Irmãos, deixe-me lhe fazer uma pergunta aqui. Por que muitos casamentos não dão certo? Qual é a razão? Simplesmente porque a paixão, ela é burra e cega às pessoas. Você já leu isso na Palavra de Deus? Que uma pessoa apaixonada é uma pessoa cega, é uma pessoa... Eu vou dizer aqui com a palavra de desculpe a franqueza, mas é uma pessoa burra, realmente. Porque lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 13, a palavra fala que a loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Provérbios 9, versículo 13. Essa é uma grande realidade. Quando a pessoa está apaixonada, ela fica extremamente cega para aquilo que deveria ter os seus olhos abertos. E é mais ou menos assim que funciona. Um dia, uma moça foi reclamar para um pastor, dizendo o seguinte, olha, um dia o namorado dormiu no meu colo, no colo da namorada, e aquele namorado roncava e ela dizia o seguinte, olha, esse ronco é uma sinfonia tão agradável aos meus ouvidos. Mas depois que se casaram, ela cutuca ele e diz o seguinte, bem, pelo amor de Deus, vai roncar lá fora, por favor, vai dormir na sala. É assim que tem funcionado na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque está cego. E quando muitas vezes a mulher casou com aquele rapaz, depois de um outro caso, e depois de algum tempo, ela foi reclamar para as suas amigas, é o seguinte, olha, o meu marido tem um sulé insuportável. Mas perguntaram para ela, uma pessoa ali, a menina sabe que conheceu o senhor, olha, mas ele não tinha sulé? mas ela estava tão apaixonada, que não era capaz de ver aquele gambá que estava ali no seu pé. E casou, depois do casamento, só pela graça, só pela graça de Deus. Então, só que quando namorava, as pessoas não conseguem enxergar defeitos, porque a paixão cega, a paixão é algo burro mesmo, não é assim? Então, eu tenho orientado muitas pessoas, muitos jovens aí, casados, que estão aí entrando no casamento também, orientando, mostrando a eles que casamento é algo que foi inventado pelo nosso Deus, não é algo, não é um projeto humano, é projeto de Deus, e que se faz necessário, nós termos critérios para escolher o nosso cônjuge. Você que é mãe, você que é pai, que está me ouvindo, se faz necessário que você oriente a sua filha, o seu filho, porque quando diz o sim, é até que a morte o separe. Eu estou dizendo aqui para um grupo de cristãos, que eu penso que precisa pedir a orientação do pai no sentido aí do casamento, porque você vai conviver com a pessoa até que a morte o separe. É um tempo longo, e vai acontecer muitas coisas. Agora, irmãos, é interessante que nós saibamos que todo casamento, toda construção sem projeto é perigosa. ela é insegura e não tem nenhuma garantia. Casamento não é projeto do homem, casamento é projeto de Deus. Agora, quando se constrói segundo o que ele planejou, o resultado final, sem sombra de dúvida, será benção. É por isso que a segurança e a durabilidade de uma construção depende do que foi usado ali na base. O que nós temos usado na base do nosso casamento ali, nos alicerces, toda boa construção, precisa ter um bom alicerce. Por isso que cada pessoa ela é responsável pela sua construção. O vizinho não pode se responsabilizar por aquilo que você está construindo, ou que você construiu. Ninguém melhor do que o projetista para dizer como deve ser a construção. Por isso que eu digo que casamento é projeto de Deus e somente Deus e somente Deus pode ensinar como devemos construir uma relação cheia de vida e de alegria. Vocês se lembram que está escrito lá em Gênesis, capítulo 2, verso 18? A Bíblia diz assim, por isso que eu digo que casamento é um projeto de Deus. A palavra fala, Gênesis 2, diz 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farlei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Primeiro que o casamento veio resolver um dos maiores problemas do homem, que é a solidão. Não é bom que o homem esteja só, farlei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então, uma mulher que de fato seja preparada pelo Senhor, uma mulher que de fato o homem, ele viu nela bastante critérios. Agora, às vezes, quantos homens vêm falar comigo, pastor Cláudio, eu não posso falar com a minha esposa, mas ela está engordando demais, o Senhor não poderia dar umas orientações para ela, para que ela possa fazer uma academia, fazer um regime? E eu falo assim, olha, você casou com ela e nem viu que ela tinha tendência para engordar um pouquinho? Você não olhou para a mãe dela e você nem percebeu que o cavaco não voa longe do tronco? Você estava tão apaixonado e a paixão, ela é burra, a paixão cega as pessoas. Então, amados, mas quando nós casamos com aquela mulher que é dada pelo Senhor, a Bíblia diz lá em Provérbios 14, verso 1, que a mulher, a mulher sábia, a mulher do Senhor, ela consegue edificar o casamento. Vamos ler aqui alguns textos, vamos ler primeiro aqui, Provérbios, capítulo 14, vamos ler o versículo 1, que diz assim, Provérbios 14, 1, A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então, a mulher sábia, quem é a mulher sábia? Aquela que é a mulher do Senhor, porque tem a vida de Cristo, ela creu que foi crucificada com Cristo, ela morreu com Cristo, e se ela morreu com Cristo, Cristo vem viver nela. E Cristo, segundo 1 Coríntios, capítulo 1, 30, a palavra fala que Cristo é a sabedoria. Então, quem tem Cristo, tem a sabedoria de Deus. Por isso que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela edifica o seu casamento sobre a rocha, porque Cristo habita em seu interior. Aí, em Provérbios, capítulo 12, o versículo 4, a Bíblia diz assim, A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Está vendo aqui? A mulher virtuosa. Quem é a mulher virtuosa? É aquela que tem a vida de Cristo, as virtudes de Cristo, porque nenhuma mulher, nenhum homem tem virtude alguma. As virtudes nos são dadas pelo Senhor. Por isso que a mulher virtuosa, ela é a coroa do seu marido. Mas, a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. irmãos, louva a Deus, porque o Pai tem dado o privilégio de ter me dado uma esposa virtuosa, que tem aqui essas características do Senhor. Isso é maravilhoso. Então, quando nós cremos na pessoa de Cristo, Cristo vem habitar dentro, com todas as suas virtudes, e torna não só a mulher, o homem, mas também o casamento, ele é bastante virtuoso. em Provérbios, capítulo 18, versículo 22, temos aqui um texto tão precioso que diz assim, vamos prestar atenção nessa leitura aqui, o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Acha uma esposa. Quando fala o homem aqui, o que acha uma esposa, aquela esposa que pertence ao Senhor, aquela esposa que as suas atitudes serão sábias, serão assim sempre, ela sempre não vai fazer nadaísmo, mas vai fazer tudo pensado. É uma mulher de Deus, uma mulher do Senhor, uma mulher que de fato passou pela cruz, ela foi regenerada, ela foi restaurada, a sabedoria habita aí em seu coração. Por isso que, agora, de onde, meus irmãos? De onde vem esta bênção, esta bênção do Senhor, esta mulher do Senhor? Aí, em Provérbios 19, versículo 14, a Bíblia diz assim, olha, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Que maravilha! Que maravilha! Do Senhor vem a esposa prudente. Por isso que é importantíssimo, você que está me ouvindo, talvez seja solteiro, esteja noivo, se o seu relacionamento está caminhando aí muito bem, entregue o seu casamento, entregue o seu namoro, o seu noivado aos pés de Cristo, para que, de fato, ele possa abençoar e abrir os olhos de ambos. Porque, meus irmãos, nesse período de preparação de casamento, existem muitas pessoas que, por causa da paixão, eles não conseguem ver aquilo que, futuramente, irá lhe fazer grande mal. porque a paixão, paixão, já me referi anteriormente, ela cega a vida das pessoas. Porque, com a entrada do pecado no mundo, pelo primeiro casal, Adão, que o Senhor Deus fez, o casamento, ele perdeu o seu encanto e também perdeu a sua beleza, meus amados. Porque, antes do pecado entrar no mundo, Adão e Eva, ou seja, o homem e a sua mulher, eles viviam nus no paraíso e eles não se envergonhavam. Mas, depois que o pecado entrou no mundo, tudo foi mudado, tudo mudou. O que foi que aconteceu? Olha, irmãos, eles ficaram nus porque o pecado, quando entra no mundo, faz com que as pessoas se percebam. Agora, quando o casamento é restaurado pelo Senhor, quando o homem e mulher creem, que creem em Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição com ele, o casamento vai se tornar um pedacinho do paraíso, pois, no casamento, o homem e a mulher ficam nus e não se envergonham. Por isso que, o casamento, aquele que é planejado pelo Senhor, por Deus, é uma bênção do Senhor para resolver um dos maiores problemas do mundo, que eu já disse aqui anteriormente, que é solidão. Não é bom que o homem esteja só. farlei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas, amados, por que muitos casamentos não dão certo? Por que há tantos divórcios acontecendo em nossos dias? Olha, amados, casamento é até que a morte o separe, quando ele é edificado pelo Senhor. Conforme diz lá no Salmo 127, versículo 1, a Bíblia diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa palavra casa, você pode interpretar como casamento. Se o Senhor não edificar o casamento, em vão trabalham os que a edificam. Então, amados, nós somos muito fracos, nós não conseguimos edificar o casamento. Tem um texto que eu quero compartilhar com vocês, se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, no versículo 23. É muito interessante nós darmos uma olhada nesse versículo aqui. Eu quero citar bastante textos, para vocês se localizarem, estar aí bem atentos com aquilo que o Senhor tem falado para o casamento. Por que nós somos fracos? Jeremias 10, versículo 23, a Bíblia diz assim, Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha ou dirigir os seus passos. Portanto, nós sabemos disso, não cabe ao homem, porque todo homem, toda mulher, que são filhos de Deus, que passaram pela cruz, que já creram que o seu homem velho foi com Cristo crucificado, essas pessoas, elas não irão determinar o seu próprio caminho, nem dirigir os seus próprios passos. Porque quem nos guia é o Senhor. Não é o próprio homem. Quem vai nos guiar e vai nos guiar continuamente é o próprio Senhor. Ele diz lá, que vê só, um texto tão precioso, que eu gosto muito, tenho certeza que esse texto também irá trazer grande alegria para o seu coração, encontra-se no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 11. A Bíblia diz assim, O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Interessante que o versículo começa dizendo, O Senhor te guiará continuamente, e vai fartar a nossa alma, a alma aqui é o interior, até em lugares áridos. Isto é, quando nós edificamos o nosso casamento sobre a rocha, meus irmãos. Por isso que, eu e você, nós não podemos receber nada por nós mesmos, tudo que nós recebemos é do céu. Tem um texto tão bom, precioso, maravilhoso, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27. João ali, dando seu testemunho e falando para aquelas pessoas, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, é interessante que nós temos essa confiança, essa convicção de que tudo aquilo que nós recebemos é dado pelo Senhor, é do alto, não vem de nós mesmos. Então, amado, se o Senhor, de fato, não edificar o nosso casamento, em vão, trabalham aqueles que a edificam. Muitos jovens, eles, nos dias de hoje, só gostam de namorar de noite. Mas, à noite, não dá para ver os problemas, os defeitos da pessoa. Olha, eu aconselho as pessoas a namorar de dia, porque, à noite, sabe o que acontece? Todos usam uma coisa chamada Flash Knaip, Trident, tudo isso é para encobrir o mau hálito. Depois que casa, poxa vida, você tinha um hálito tão, tão assim, mentado, aquele cheirinho gostoso de menta na boca, eram, mas, ela estava tão apaixonada que não viu que ele estava mascando um chiclete Flash Knaip. Na minha época, era aquele chiclete Plock, era aquele chiclete Ping Pong, mas hoje, tem o Trident, tem o Flash Knaip, então, namora de dia, namora de dia que você vai descobrir todos os defeitos. À noite, aí a menina passa um batom, passa ali, antigamente as pessoas colocavam um cravo na boca para esconder o mau hálito, então, já começa a hipocrisia aí. Temos que ser sinceros, meus irmãos, depois que casa, poxa vida, esse mau hálito teu que você tem, então, irmãos, temos que ser de fato sinceros, namore de dia, eu nunca oriento a namorar de noite, ainda mais quando estiver gostando, namora de dia porque você vai ver os defeitos que o seu pretendente ali tem, para depois, quando você casar, você não vai se arrepender e não vai colocar a culpa em ninguém. Por isso que o período aí de namoro, de noivado, é a oportunidade da pessoa vasculhar tudo sobre o homem, tudo sobre a mulher e tudo sobre ela para então poder dizer o sim. tá, irmãos? Porque não é só na saúde, na doença, não. É na alegria e na tristeza, mas também com cabelo ou sem cabelo, porque os homens depois de 40 anos começam a cair o cabelo e ficar careca e as mulheres também com celulite, é com celulite ou sem celulite, você tem que amar a sua esposa. É na potência e na impotência também, então escolher alguém até que a morte o separe é algo muito difícil, por isso se requer muitos critérios na hora da escolha, meus amados. Você sabia que no casamento nós agimos de acordo com a maneira pela qual nós somos educados? Se você for sincero, você verificará que em muitas situações, você que está me ouvindo, vai agir como sua mãe, vai agir como seu pai, é? Então por isso que 1 Pedro 1,18 a Bíblia vai dizer assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vos legaram os vossos pais ou que vos deixaram os nossos pais. Está me compreendendo? Então, esse procedimento fútil aqui significa desprovido de interesse, de valor, de importância, frívolo, é algo leviano. então que eles nos negaram, que eles nos deixaram para nós. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou algo precioso para nós, meus irmãos. Olha, tantas bobagens que nossos pais fizeram, temos que honrar sim, mas, por favor, fique com a palavra de Deus, pois ela está acima de tudo, meus irmãos. Lá no Salmo 138, versículo 2, Deus diz que ele exaltou a sua palavra, o seu nome e a sua palavra acima de tudo. O nome do Pai, o nome do Senhor Jesus Cristo e a sua palavra está acima de tudo. Então, você precisa de considerar isso. Às vezes, tem muitas esposas, hoje que vem reclamar para a gente, pastor Cláudio, meu marido, ele está me trocando pela bola. mas, você que é esposa, seu marido gosta de bola, procure apoiar ele, porque, quando ele era pequeno, os presentes que ele ganhava eram bola, era carrinho, é por isso que, às vezes, os homens cuidam mais do carro que a mulher. Então, quando o homem está vendo aí o futebol na televisão, você que é esposa, sai da sala, vai visitar a mamãe, porque a bola veio antes de você na vida dele. Está me compreendendo? E você, marido, que está me ouvindo, às vezes, você não entende porque a sua esposa gosta tanto de roupa. Você sabe porque as mulheres gostam de roupas? Você sabe? É que, quando elas eram pequenas, elas ganhavam bonequinhas, e elas faziam roupinhas para bonequinha, então, elas amam shopping, elas amam comprar roupas. Esses dias, minhas esposas falaram o seguinte, amor, eu preciso de comprar uma sandália, eu estou sem sandália. Gente, ela tem quatro sandálias. Preciso de comprar roupa, eu estou sem vestido, ela tem mais de oito vestidos. E fala que está sem vestido, por quê? Porque quando ela era pequena, deram a bonequinha para ela, e ela vestia roupinha, e a mulher gosta de comprar roupa. Nós não, temos duas calças, um sapato preto e um marrom, duas cintas, e dois cintos, e já está muito bom. irmãos, é importante que nós tenhamos esta visão, temos que pedir para Deus entendimento espiritual para que ele, não você, ele edifique o seu casamento sobre a rocha, para que então nós possamos viver um cristianismo verdadeiro, autêntico. E a verdade é que o nome do cristianismo, ele tem sido comprometido nos nossos dias por causa de casais crentes, cujo relacionamento conjugal se assemelha ao dos incrédulos. Isto é mais ou menos assim. Eles guiam-se por valores seculares e se sustêm meramente pelo esforço humano. Hoje, meus irmãos, entre os casais, parece não haver mais uma coisa chamada comunicação. E a causa, sabe qual é? é o pecado que a deturpou, que deformou totalmente. Olha, um casal, falando francamente, sem uma saudável comunicação, esse casal vai viver em constante guerra. Aí depois, quando esse casal, quando de repente eu já tive conhecimento de um amigo meu, uma vez numa festa, ele foi apresentar à esposa dele e falou, olha, pastor Cláudio, essa aqui é a minha adversária. Não era sua esposa, era a sua adversária. Amados, e no casamento, o homem fala uma coisa e a esposa entende outra. Então, nós temos aí o quê? Um conflito. A comunicação da mulher é diferente do homem. Agora, é importante. O importante aqui, não é que o homem fala, mas sim o que a mulher entendeu. Tem palavra que para o homem significa uma coisa, mas a mesma palavra tem outro significado para a mulher. Deixe-me citar um exemplo aqui para vocês compreenderem. Por exemplo, a palavra nunca. A esposa diz para o marido que ele nunca a leva para sair. Mas o marido não a entende, diz que semana passada a levou na casa de sua mãe. O nunca para o homem é entendido no sentido literal. Por isso que é aqui, exatamente aqui, que o inimigo torce as nossas palavras. Cuidado com Satanás. Ele está bem atento, ele está fazendo de tudo para destruir os casamentos. Se você ler, por exemplo, o Salmo, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 56, vamos ler aqui alguns versículos desse Salmo para a gente ver como Satanás, como inimigo das nossas almas, ele é astuto. Por exemplo, o Salmo 56, versículo 1, a Bíblia diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. presta atenção que Satanás ele vai oprimir principalmente quem é filho de Deus, principalmente os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que creram na sua inclusão no corpo de Cristo, que morreram e ressuscitaram com Cristo e tem Cristo como sua vida. Aí, você pode ter certeza, o inferno se levantará contra a sua vida. Ele vai te oprimir e vai perejar contra você o dia todo e todo dia. no versículo 2 do Salmo 56 diz assim, os que me espreitam continuamente querem ferir-me e são muitos os que atrevidamente me combatem, mas veja aqui o versículo, vamos caminhar mais um pouquinho aqui, o versículo 5, olha o que a Bíblia diz aqui, Salmo 56, 5, todo dia torcem as minhas palavras os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Presta atenção naquilo que você diz dentro do casamento, porque Satanás, a Bíblia diz aqui, Salmo 56, 5, todo dia torcem as minhas palavras e os pensamentos deles são todos contra mim para o mal. Versículo 6, Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Está vendo aqui? Então, amados, por isso que nós devemos estar em constante comunhão com o Senhor. Por quê? Porque no Salmo 56, 9 a palavra fala assim, no dia em que eu te invocar, baterão e retirar dos meus inimigos, bem se é isto que Deus é por mim. Que Deus é por mim. Então, aqui também tem outro texto nesse mesmo Salmo, 56, versículo 3, diz assim, Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Está vendo, irmãos? É importante de nós estarmos em uma preciosa e íntima comunhão com o Senhor e em contato com a sua palavra. Porque na palavra dele nós podemos descansar. Então, muito cuidado com aquilo com o que você fala. Você tem que falar de uma maneira que a tua esposa possa compreender. E você, esposa, tem que falar de uma maneira que seu marido possa compreender. Estão me entendendo? Por isso que a comunicação é um negócio muito sério. O sujeito entra no restaurante e grita ao garçom Ei, garçom, estou aqui há um tempão. Aí o garçom traz uma cestinha de pão. Garçom, eu não pedi pão. Disse que estava aqui há um tempão e você trouxe pão. Mas ele falou, garçom, estou aqui há um tempão, mas o garçom trouxe pão para ele, porque o garçom entendeu pão. Então, temos que nos comunicar de uma forma que a outra pessoa entenda aquilo que nós estamos falando. Então, peça a sabedoria do Pai para que você seja uma pessoa comunicativa. Uma pessoa comunicativa é aquela que fala de uma maneira tão simples, objetiva, e que o cônjuge entende de uma forma objetiva, como nós transmitimos a nossa frase, transmitimos a nossa mensagem. Agora, é importante também para os homens saberem que quando a mulher diz para o marido que ele nunca leva para sair, ela está dizendo que quer dar uma voltinha, somente isso. Agora, meus irmãos, o importante aqui não é o que a mulher fala, mas sim o que o homem entendeu. Lembra que em certa cidade do Mato Grosso do Sul, por falta de comunicação, tem um viaduto que se chama assim, Viaduto dos Cabritos, que na realidade seria Viaduto Osmar Brito. Mas, por falta de comunicação, homenagear Os Cabritos em vez do engenheiro Osmar Brito. Tudo por questão de uma comunicação mal, meus irmãos. Olha, todo homem e toda mulher que morreu e ressuscitou com Cristo deve falar a mesma linguagem. Por isso que o apóstolo Paulo, ele traz um conselho em 1 Coríntios 1, versículo 10, ele diz assim, 1 Coríntios 1, 10, mas a palavra fala assim, Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Por quê? Porque as divisões, ela enfraquece o relacionamento. Irmãos, nós não podemos esquecer que nós somos famílias de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 14, vamos ler aqui, Deuteronômio 14, eu quero ler para vocês o versículo 1 e 2. Olha que versículos lindos da palavra de Deus. Diz assim a palavra, Filhos, sois do Senhor vosso Deus. Não vos darei golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto, porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe ser de seu povo próprio. Que lindo, meus irmãos. Então, nós somos família de Deus. A palavra fala, tem um texto que eu gosto tanto desse texto aqui, lá em Efésios, um texto precioso que expressa realmente esta realidade de que nós somos famílias de Deus, irmãos. Famílias de Deus é eu e você e aqueles que creram no Senhor e o Pai ele ama a família e tem um cuidado muito grande com a família. Hoje nós somos da família de Deus e por esta causa o apóstolo Paulo ele se prostrava diante do Pai ali, né, por causa da família. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2 versículo 18 e 19 diz assim a palavra porque por ele esse ele aqui é Cristo porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito assim já não sois estrangeiros e peregrinos mas com o cidadão dos santos e sois da família de Deus. Olha que lindo! Somos da família de Deus, pertencemos à mesma família, ao nosso Pai Celestial. Agora meus irmãos é importante aqui para as mulheres saberem que o cérebro masculino ele é compartimentado ele é configurado para se concentrar em uma atividade específica. Por isso os homens só fazem uma coisa de cada vez. Quando um homem está assistindo televisão mulher entenda isso. Quando seu marido está vendo a televisão ele está vendo televisão e a mulher insiste em falar com ele. Mas na hora de dormir ele diz assim aliás ele não ela diz assim para ele né você me entendeu? E a resposta será entendeu o que? Você não disse nada e aí a partir daí vai surgir mais um conflito. Irmão você já orou ao Senhor buscando sabedoria neste sentido? A palavra fala lá em Tiago 1 versículo 5 se porém algum de vós necessita de sabedoria peça a Deus que a todos que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Se você tem falta de sabedoria peça ao Senhor para que ele lhe dê sabedoria na área da comunicação na sua vida é muito importante. Hoje a gente vê também umas coisas que acontecem você já parou para pensar que hoje as mulheres de hoje que estão casando elas não cozinham mais como elas cozinhavam antigamente mas por que será? Você já parou para pensar nisso? Por que as mulheres não cozinham mais como antigamente? Antigamente as mulheres cozinhavam bem você ia se visitar até hoje umas mulheres mais antigas você vai de repente fazer uma visita prepara que ele é um almoço gostoso mas por que? Porque antigamente as meninas elas ganhavam fogãozinho ganhavam panelinha e elas sabiam cozinhar mas hoje o que se dá para as meninas de presente? Caixinha de maquiagem hoje elas não querem saber nada aí de fogão não querem saber nada de cuidar do marido de lavar de passar isso está saindo de moda por que? Porque o sistema maligno do mundo tem introduzido dentro dos lares hoje a gente vê cada adolescente bobão cada menina bobona de 16, 17 anos que parece que é um alienígena parece que está fora desse planeta por que? o menino hoje não faz outra coisa a não ser ficar o dia inteiro no videogame a menina fica o dia inteiro na internet nas redes sociais facebook orkut msn vai virar o que amanhã essas mulheres? você acha que vai querer lavar passar cozinhar vai querer cuidar dos filhos hoje as mulheres não querem ter mais filhos porque filho dá trabalho mas filho é uma benção do senhor irmãos mas vamos caminhar um pouquinho mais aqui eu quero falar um pouquinho sobre a área sexual do casal o sexo entenda uma coisa ele foi criado por deus para a satisfação do casal e o sexo é algo fantástico maravilhoso e santo por que? porque foi deus quem o criou aliás foi uma das melhores coisas que deus já criou para o casal o sexo mas nós temos um problema sério o homem ele faz sexo por motivo diferente de uma mulher agora é muito importante aqui que as mulheres saibam que na maioria das vezes o marido quer fazer sexo quando ele está estressado e fiquem atentos as mulheres que as vezes o marido fica estressado todos os dias o homem ele não se preocupa com qualidade mas ele se preocupa com quantidade mas do outro lado está a mulher também estressada imagina como é o serviço doméstico de uma mulher faz café de manhã depois almoço depois lava a louça do almoço e depois o jantar e a louça do jantar sem contar as crianças roupa e limpar a casa então a mulher só vai desejar ter um encontro amoroso sexual com o marido quando estiver sem estresse o marido ele quer tirar o seu estresse aí mas a mulher também e a mulher tira o seu estresse falando as vezes ela vai esperá-lo no portão e tem mais de seis mil palavras para ele e com detalhes agora se o homem tiver a paciência e ouvir a sua esposa ele vai ganhar a sua esposa mas se ele não der ouvidos o que vai acontecer conflitos então irmãos a bíblia ela orienta o casal que não se privem desta benção de deus que é o sexo lá em primeira coríntios capítulo 7 versículo 5 a bíblia diz assim não vos priveis um ao outro salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo para vos dedicardes a oração e novamente vos ajuntardes para que satanás não vos tente por causa da incontinência essa palavra aqui incontinência é falta de temperança virtude ou moderar os desejos né irmãos mas que coisa interessante o marido está estressado chega em casa estressado ele quer fazer sexo a mulher ficou o dia inteiro cuidando dos filhos da casa ela está estressada precisa de falar e quando a mulher começa a falar é meia hora e se o marido não ouvir vai ter uma briga muito grande ali sabia queridos vai ter uma uma briga de proporções aí quem sabe até eternas porque a coisa é desafiadora casamento é uma benção foi planejado por Deus mas hoje as pessoas infelizmente não tem sabido viver uma vida relacional conjugal com alegria com felicidade em santidade expressando a glória e as virtudes do Senhor isso é tão difícil irmãos é tão difícil né e as mulheres elas tem uma sensibilidade tão tremenda de se comunicar né você pode perceber isso que a coisa mais difícil é você ver uma mulher gritando a outra ela faz sempre assim ô psiu vem cá e a outra já observa tudo nela cabelo unha vestido sapato já o homem já grita aí aí irmão graça e paz do outro lado então mulher não tem esses hábitos né eu acho e outra coisa mulher quando fala ela tem o hábito de olhar olho no olho já o homem olhar o olho olho no olho e falar é crime agora se eu falar assim olhando olhando assim no olho de uma outra pessoa de um outro homem ele vai pensar o que de mim na verdade agora mulher não mulher gosta de proximidade mulher gosta de olhar um no olho da outra mulher quando elas vão no banheiro uma chama a outra vai três quatro mulheres no banheiro que coisa absurda ali elas falam dos seus problemas ali elas elas trocam batom ali se a saia de uma está marrotada outra passa a mão para arrumar agora vai um homem no banheiro e chama o outro homem isso nunca vai acontecer imagina só se o homem levanta ali né ali do vaso e o outro percebe que a calça dele está um pouco marrotada ele vai tentar passar a mão vai tentar passar a mão na calça do homem para você ver se não sai logo uma briga ali né então amados é importante nós vermos as diferenças que há entre o casal né então a mulher vive num mundo assim esquisito mas se nós pedimos a sabedoria de Deus nós vamos entender que esse esquisito é o mundo dela por exemplo eu acho um absurdo a mulher desejar comer algo que ela não sabe o que é a mulher ela chega assim diz para o marido bem eu quero comer algo assim gostoso mas o que que é não sei é uma coisa gostosa agora eu vou dizer uma dica para você que é marido uma dica para você que é homem não tente adivinhar o que ela quer comer leva ela aí na praça e solta ela deixa ela procurar o que ela quer deixa ela chega na pracinha lá solta ela deixa ela ir atrás de pipoca de cachorro quente sei lá o que de uns surros mas solta ela não tenta adivinhar o que ela está querendo comer ela quer dar uma voltinha ela quer sair ela quer se divertir um pouquinho então é importante que os maridos tenham essa visão essa convicção tá certo queridos amados agora o sexo ele é muito bom não é verdade ele é delicioso ele é santo o sexo é puro o sexo é prazeroso mas Deus estabeleceu princípios e paramos para isso o sexo é para ser usufruído no contexto do casamento porque fora do casamento sexo fora do casamento é chamado de fornicação e Deus vai julgar os fornicários Deus vai julgar os impuros o texto de Hebreus capítulo 13 versículo 4 a Bíblia diz assim Hebreus 13 4 digno de honra entre todos seja o matrimônio bem como o leito sem mácula porque Deus julgará os impuros e adúlteros tá vendo digno de honra entre todos seja o matrimônio bem como o leito sem mácula é tão bom quando um casal que creu no Senhor creu que foram atraídos em Cristo crucificados com Cristo morreram com Cristo Cristo é sua vida este casal vai ter a sabedoria de Deus para viver uma vida conjugal alegre feliz celebrante porque tem este bom vinho este bom vinho é Cristo o bom vinho que Jesus transformou aliás aquela água em vinho que Jesus transformou nas bodas de Caná é da sua própria essência é a uva que saia dele mesmo porque ele disse lá em João 15 eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor sendo ele a videira ele este pé de uva ele é que produz essas uvas boas e consequentemente o bom vinho então um casamento que tem Cristo tem o bom vinho e vinho na Bíblia é símbolo de alegria o casal que creu no Senhor eles tem alegria no casamento tem felicidade no casamento tem as suas doenças todas saradas seus filhos serão felizes serão orientados pelos pais com exemplo com atitudes aí bastante delicadas não serão pais grossos irão corrigir sim mas com amor serão pais que nunca vai corrigir os seus filhos com brutalidade gritando com os filhos hoje os pais educam os filhos na base do grito pensando que os filhos são umas feras como se doma um leão com varadas e aquela não irmãos é com amor com carinho com alegria ainda que o amor ele não dispensa a disciplina o pai que ama seu filho irá corrigi-lo então irmãos Deus ele ordena que o marido e a mulher se submetam um a outro isto é que deem o primeiro lugar as necessidades um do outro tem dito para a nossa comunidade que quando uma pessoa casa ela não casa para ser feliz você que é mulher você casou para que? ah eu casei para ser feliz então você casou errado você mulher casou para fazer o seu marido feliz você marido por que você se casou? eu casei para ser feliz errado você casou para fazer a sua esposa feliz quando você faz a sua esposa feliz automaticamente você vai ser uma pessoa muito feliz e o marido deve atender as necessidades profundas da sua esposa de maneira que ela adquira uma consciência vívida do que é ser profundamente amada e também respeitada e a maior necessidade conjugal para edificar o casamento é saber que a graça de Deus nos dá base para ter esperança na vida cristã meus irmãos é indispensável que nos convençamos de que sempre temos razão para levar uma vida santa mesmo sofrendo revezes porque nós temos a graça de Deus a graça de Deus ela é maravilhosa lá em 2 Coríntios 12,9 Paulo depois que teve com aquele espinho na carne ele orou 3 vezes ao Senhor era uma grande dificuldade mas o Senhor respondeu para Paulo assim 2 Coríntios 12,9 Paulo a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza então as vezes quando uma mulher ela está irritada é por algo que ocorreu há muito tempo atrás olha eu lembro de uma vez eu não sei se eu li ou vi alguém dizendo que uma pessoa ela chegou para o pastor e disse o seguinte um casal o pastor foi aconselhar o cônjuge aí a mulher disse para o pastor pastor o meu marido me negou um abacate o pastor virou para o marido e falou olha meu amigo você negou um abacate para ela não pastor isso foi há 17 anos atrás quando ela estava grávida era meia noite é então aí o pastor falou olha vamos aqui enterrar esse abacate em nome do senhor jesus cristo porque quando você pergunta o que houve ela diz nada aconteceu algo com ela e lá está colocando a culpa em você se choveu a culpa é sua a celulite dela a culpa é sua então os homens são os infratores ela se irrita por algo ocorrido as vezes há muito tempo atrás e tem uma coisa irmãos uma coisa muito interessante aqui recentemente eu li o relato de um ginecologista e ele dizia que a TPM que é a tensão pré-menstrual só essa coisa dá na mulher 150 sintomas diferentes aí eu pensei estamos casados com uma bomba relógio agora irmãos os homens inteligentes quando chegam em casa vai falar primeiro com os filhos filho como é que vai a mamãe hoje filho hoje a mamãe está bem papai e o marido vai lá falar com a mãe chega no outro dia filho como é que está a mamãe papai o senhor nem imagina hoje ela está brava pra caramba então o marido usa uma linguagem policial né vamos filhos nos evadir do local né agora se você perguntar para o homem como foi o seu dia sabe o que ele vai te responder ele irá responder meu dia foi bom agora pergunte para uma mulher mulher como foi o seu dia ela vai começar assim levanta aí as 8 horas ela conta tudo nos seus mínimos detalhes é impressionante meus irmãos é impressionante então que Deus pela sua graça possa nos dar esta visão do casamento casamento é algo santo é algo de Deus e lembre-se você que está namorando você que está aí noivo noiva pra você dizer o sim é até que a morte o separe pense bem pense bem que Deus te abençoe que Deus revele essa verdade ao seu coração vamos ter uma palavra de oração maravilhoso pai te damos muitas graças pelo privilégio de poder abrir a tua bíblia abrir a tua palavra e meditar naquilo que o Senhor teve para nós nesta oportunidade abençoa todos os casais que nos ouviram nesta oportunidade que o Espírito Santo os conduza a sabedoria conduza a Cristo e que eles ganham esta verdadeira experiência da sua morte e ressurreição com Cristo faça isso meu pai por misericórdia nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo amém se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na rua Acre número 260 no centro de Cidrolândia Mato Grosso do Sul cultos toda quarta-feira às 19h30 reunião de oração toda sexta-feira às 19h30 e aos domingos cultos às 9h e às 19h30 que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre e até a próxima mensagem graça e paz maravilhosa graça graça de Deus graça que maravilhosa graça graça de Jesus graça que maravilhosa graça é imensurável é imensurável esse fim é maravilhosa é tão grandiosa é suficiente para mim é maior que a minha iniquidade é revelação do amor do Pai o nome de Jesus o nome de Jesus engrandecer e a Deus louva maravilhosa graça traz vida perenal por Cristo perdoado com a mansão real hoje hoje eu sou liberto vivo de Deus bem certo pela maravilhosa graça de Jesus graça que maravilhosa graça é imensurável esse fim é maravilhosa é tão grandiosa é suficiente é suficiente para mim é maior que a minha iniquidade é revelação do amor do Pai o nome de Jesus engrandecer e a Deus louva maravilhosa graça que lhe das bênçãos traz graça que maravilhosa graça é imensurável esse fim é maravilhosa é tão grandiosa é suficiente para mim é maior que a minha iniquidade é revelação do amor do Pai o nome de Jesus o nome de Jesus engrandecer e a Deus louva graça que maravilhosa graça é imensurável esse fim é maravilhosa é tão grandiosa é suficiente para mim é maior que a minha iniquidade é revelação do amor do Pai é revelação do amor do Pai o nome de Jesus engrandecer e a Deus louva o nome de Jesus engrandecer e a Deus louva o nome de Jesus engrandecer e a Deus louva o nome de Jesus e a Deus louva é email de Jesus e a Deus louva